Sua compra da Shopee está com aquele seguinte status O destinatário está ausente Ou não conseguiu te achar Você não estava em casa Ou você realmente estava em casa Só que ele bateu, foi embora E não achou ninguém Neste vídeo eu vou te explicar O que vai acontecer, mas calme-se Antes, se inscreva no meu canal E ative o sino das notificações E solta a vieta do canal Uhul! Olá pessoal, bem-vindos Você já comprou na Shopee alguma vez? Sou Dorton Tutoriais Você já comprou na Shopee E está com aquele seguinte status Destinatário ausente E você ainda não recebeu a sua encomenda Você já comprou na Shopee E já teve aquele seguinte status Destinatário ausente Ou ele não está Então, esse tipo de status Ele existe E eu vou te mostrar O que pode acontecer Se você receber esse status Se você vai receber o seu produto Se você não vai receber o seu produto Será que você vai ser reembolsado? O que você deve fazer? Você deverá estar em contato Com o chat do vendedor Eu vou te dar algumas dicas E algumas informações desse status Mas antes, não esquece Se não for inscrito no meu canal Já aproveita e se inscreva Ainda é grátis Se inscreva no canal Aproveitando e já também Ativa o sino das notificações Só assim o YouTube vai te notificar Quando sair vídeo novo no canal E não se esqueça Tem um vídeo novo no canal Que está bombando É esse que vou estar mostrando aqui no card É uma propaganda Que você pode se informar Para você também não cair, ok? Você vai lá e assista Para você ficar por dentro E também tem um segundo vídeo Que é o e-mail Que a gente já mostrou aqui no canal Que é um inscrito Que nos forneceu essa informação A gente passou para você Você vai lá depois no card E fique muito bem informado Agora Vamos para a tela do PC Eu procurei separar aqui As principais promoções Para vocês São promoções Muito legais Que você pode comprar E adquirir E receber na sua casa Pela própria logística Da Shopee Mas isso A logística é tema Para um próximo vídeo Se você desejar Deixe o seu comentário Bacana aí Que a gente vai analisar E pode se tornar um vídeo Sobre as entregas Da Shopee Então Se você já recebeu Esse tipo de status O destinatário está ausente Ou não conseguiu entregar Você pode ficar tranquilo Mas eu vou te mostrar No final aqui desse vídeo As promoções Que estão saindo Ultimamente São as principais Que vocês estão vendo aqui Tem esse espremedor De frutas Que está saindo esse preço Tem também esse umidificador de ar Que você está vendo na tela Que você pode adquirir Lá no site da Shopee O link vai facilitar Na descrição E lembram que Eu trouxe para vocês Esse vídeo Ventilador e umidificador De ar da Shopee Muito top Muito barato Tem 4 ou 5 vídeos Já aqui no canal Sobre ele E eu trouxe também Esse vídeo Revelar Que aqui nesse link Você vai encontrar ele Muito barato Só você ir lá E acessar na descrição O ventilador e umidificador Para você usar Da Shopee Uma novidade Para você comprar Ele na cor preta Então você pode ver Aqui os status Pessoal pedido Feito no dia 22 de novembro Pedido realizado Mas ele só foi enviado No dia 23 Geralmente quando você faz A sua compra numa data Ele só envia geralmente Na outra data E aqui você tem As informações do pedido No dia 22 ele foi criado 23 eles estavam preparando Postado no dia 23 E lá em cima Você vê aqui a opção Pedido Está em trânsito Não conseguimos entregar O pedido Destinatário Ausente Galera Então Quando você receber Esse tipo de status Você sabe muito bem Que quando você compra Pela Shopee Você é obrigado a fazer Um cadastro Esse cadastro Que você faz Você coloca Todas as suas informações Por isso que é importante Você colocar Todas as suas informações Lá verdadeiras No site Para que Aconteça Esse tipo de status O próprio entregador Da Shopee Tá Quando acontecer Ele vai entrar em contato Com você Seja pelo telefone Ou por uma mensagem Via WhatsApp Isso já aconteceu Aqui com o nosso Inscrito do canal E com a gente também No canal Por isso a gente Traz esse vídeo Para você Para te acalmar Naquele momento Que você receber Esse status É verdade Certo E também serve Para você Que compra Pela Shopee E se acontecer Você já sabe Desse tipo de informação Aqui para você Só você se acalmar E aguardar Eles entrarem em contato Com você Via telefone Ou via WhatsApp Porque lá Quando você preenche Você conseguiu Colocar o número Do seu telefone Ok Por isso é importante Colocar o número Do seu telefone Que você usa aí E é pessoal isso Legal Fica a dica aí Feito isso Você é só aguardar Que o pedido Foi entregue Eles entraram em contato Com a pessoa Com o nosso inscrito Fizeram o contato Anotaram o endereço Certinho Porque tinha sido Encaminhado para outro Endereço E aí sim Eles puderam Fazer a entrega Que nem vocês estão vendo Aqui no status Atualizado No dia 1º de 12 Ok Fica a dica para você Agora se você quiser Aproveitar os nossos produtos E como eu disse Para vocês Vai ficar na descrição Separei 15 produtos Em promoção Na Shopee Você vai lá E verifica O link é da própria Shopee Então você pode vir lá Com tranquilidade Ok Faz uma pesquisa de preço Se você se interessar Aproveite Porque a compra Pelo app Está grátis O frete Aproveite a promoção Compre assim que puder E se você gostou Desse vídeo Te ajudou Comente aqui Que a gente gostaria De saber Para interagir Com nossos inscritos Eu espero que você Tenha gostado Dessas dicas Promoções eventuais Estão sempre aparecendo Aqui na Shopee E também aqui no canal Só informando para vocês Que a gente não recebe Nada da Shopee Para estar divulgando Somente é a caráter de informação Para você comprar Muito mais barato Então fica a dica Para você Se você gostou Do nosso vídeo Não esquece Já deixar o like Nesse vídeo Para a gente estar trazendo Mais conteúdos novos Para vocês E o que você achou Dessas dicas Para vocês O link De todas as informações E das promoções Vai estar separado Para vocês Aqui embaixo Na descrição do vídeo Eu separei Em torno Aí das 10 Principais Que você Poderá Usufruir E usar São 10 links De 10 produtos É só clicar Lá embaixo Que a gente separou E fez uma atualização Para você ir lá Verificar E começar a comprar Ok? Eu espero que vocês Tenham gostado Deixe um comentário Forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo